Oi pessoal, acabei de sair da casa do Senudo, estava lá tomando, tomei um café, fui levar produto pra ela Teve dois tipos de bolo, teve pão, cafezinho, teve leite Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou tomar uma boinha aqui, ó, da, tô com feita Faz tempo, né? No ano passado, tava procurando umas coisas lá, aí achei essa boina Vou virar aqui, então, olha, Centro Cultural Os Serranos Olha lá, cerejeira em flor E agora sim, a gente pode dizer que a primavera chegou, olha Que maravilhoso Olha aqui, unhas, ar-condicionados Esse aqui, ele, na manutenção, estava com o sol Um cantinho, um fonete novo O que é isso, hein? Enfim, nesse aqui, quem sabe, cantinho mineiro Fizeram um espaço ali Nem sabia, gente, eu quase não venho pra essas bandas Não tem gelato, caputino Olha, gente, quando tá tomando um sorvete, casquinha Ai, tá tão gostosa a temperatura Calça xadrez Sapato branco da Avon Primeira vez que eu tô usando ele, que eu tinha até esquecido esse sapato É assim, né? Bom procurar coisas Que eu acabo encontrando que eu não tava procurando De menos que eu tava procurando Enfim, modelito Blusa da Avon Calça xadrez Do IBC E meia também do IBC E meia calça, né? Sapato branco Tá bem quente Ela mandou uma mini broa pro Jorge Vamos que vamos Ai, gente, olha que delícia Sinta um pouco o vento, tá, gente? A gente tá ficando 20 graus, mas Assim Peraí, vou desligar aqui que eu vou deixar uma revista aqui, tá? Beijo, tchau, tchau